Olá pessoal, acabei de receber um encomendo pra mim, é o Kalfeldet Black Ops para o Playstation 3. Aqui ó, vamos abrir com isso. Aqui ó, estou embalado aqui, um minutinho. Aqui ó, vamos abrir. Aqui, um ó aqui, aqui para o visto é muito ruim. Você vê aqui. Aqui, um blu-ray aqui. Aqui ó. Aqui, então tá. Obrigado. E se você gostou do vídeo, clica em gostei. Quer dizer, clica e escreva-se aqui em cima e gostei aqui em baixo. Para você receber atualizações dos meus novos vídeos. Obrigado.